Eleições 2020, defensor do governo Bolsonaro, vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado federal José Medeiros do Podemos pode disputar a prefeitura de Rondonópolis. E é com o deputado José Medeiros que nós vamos conversar agora ao vivo aqui no Jornal do Meio Dia. Boa tarde, deputado. Boa tarde. Deputado, essa informação aí que a imprensa já divulgou é um propósito de José Medeiros? Olha, a imprensa é tão rápida que parece aquela história do leão e do macaco. Mas olha... Parece o senhor na internet. É o seguinte, nós... A gente tem conversado sobre a política da cidade, né? E lógico, aí saem os comentários e acaba vazando alguma coisa. Lá em Rondonópolis tem vários nomes. E a gente tem defendido que esses nomes continuem conversando, porque essas coisas só se decidem lá no momento da eleição, né? Então, não tem nada definido. Ah, Medeiros é pré-candidato, não é momento de lançar pré-candidatura. Agora, esses assuntos saem porque vem muita gente pedir. O fato de eu estar na vice-liderança, outros falam, olha, você podia... Seria bom aqui na cidade e tal. Mas eu tenho dito, olha, não é o momento. A gente, no momento certo, a gente discute. Certo. Deputado, hoje, na verdade, repercutiu também na imprensa uma fala do Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, dizendo que até agora o governo federal não apresentou uma agenda e que a agenda, na verdade, não se resume apenas à reforma da Previdência. Como o senhor, como vice-líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara, responde a esta repercussão, a esta fala de Rodrigo Maia? Bom, o Rodrigo está, ele está, diante da ótica dele, ele está correto. Ele sempre viu, sempre assistiu, o pai dele foi prefeito, ele estava a vida inteira na política, ele viu os governadores chegarem, às vezes, já com o presidente, já com a pauta. Olha, nós vamos por aquilo, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aqui essas coisas acabavam não se concretizando. Esse governo, a própria base aliada, chegou a um momento de perguntar para o Paulo Guedes, quais são os eixos temáticos, para onde o Brasil está caminhando. Por que não foi feito nada até agora? Ele falou, é, realmente não foi feito nada até agora. Ele falou, porque eu não consigo construir uma casa do telhado para baixo, eu tenho que construir do alicerce para cima. Então, não tem como colocar a parede, ou ficar falando de parede, ou do acabamento, ou da cor da tinta, se você não fez o alicerce ainda. E o alicerce são essas reformas. Não existe Brasil sem reforma da Previdência, sem reforma tributária. Porque, para isso tudo acontecer, precisa de investimento, precisa gerar riquezas. E ninguém vem gerar riqueza aqui se o Brasil não estiver passando a imagem de solvente. Então, nesse momento, o foco total é a reforma da Previdência. Aí sim, aprovou essas reformas, aí sim nós podemos dizer, olha, vamos focar aqui, focar ali, porque até então qualquer plano fica no mundo das especulações e das hipóteses, se aprovar as reformas. O senhor utilizou dois termos aí, deputado. Alicerce e base aliada. O governo sem base aliada estaria sem alicerce político. É correta a afirmação, não é? É correto. Porque tem um tripé que segura todo o governo, seja ele democracia, ditadura ou mesmo monarquia. É apoio popular, base política e a questão econômica. O pilar da economia, ele é muito forte. Se ele desmoronar, os outros dois não se seguram por muito tempo. E nesse momento o governo está mais preocupado em fortalecer a economia, porque o resto vem de arrasto. O senhor falou desse tripé. O tripé, isso falando em relação ao governo Jair Bolsonaro. Está seguro? O senhor acredita na sua avaliação? É. Ou falta? Eu não entendi. Por exemplo, a base aliada. O senhor falou que precisa da população, precisa da base aliada. É um tripé. Isso. E do governo, está seguro? Não, nesse momento nós temos tido ajudadores. Por exemplo, é por isso que eu tenho... Algumas pessoas não entendem, me xingam para valer, porque eu tenho dito. Gente, devagar com a dor. Nós precisamos de cada voto, seja do Centrão, seja de onde for. Dois, não podemos brigar com os presidentes, nem do Senado, nem da Câmara, porque eles que têm a pauta, eles que detêm a pauta. Então, nós estamos, nesse momento, num processo de construção, que vai ser bem facilitado se a economia melhorar. Porque as pessoas também ficam de olho no gato ou no peixe. Já tem uns caras que estão pensando em 2022. Esse dia um falou, olha, não podemos aprovar essa reforma do jeito que o Bolsonaro quer, senão ele vai ser eleito. Isso é absurdo. Mas tem esse tipo de pensamento. Então, é um desafio você fazer a economia ficar muito bem, porque aí o cara fala, não, não quero descolar, porque isso vai ser bom para mim eleitoralmente. Infelizmente, tem esse tipo de raciocínio. Deputado, e a reforma da Previdência? Tem um aspecto aí que foi divulgado na semana passada, de que, na parte dos estados, ficaria para os estados a reforma da Previdência. E isso por uma exigência lá de um grupo de deputados federais. Vai se confirmar isso? Na verdade, depende muito do comportamento dos governadores. Porque tem muito governador que ainda está achando que o mundo continua no mundo analógico. que, naquela época, o sujeito era um comportamento político no seu estado e outro comportamento em Brasília. Hoje em dia, essas notícias chegam rápido. Então, o sujeito vai lá, apoia a reforma, reúne com a bancada, junto com o presidente, e fala, olha, eu dou total apoio para as reformas. Quando ele chega no estado, ele chega desancando o Congresso e dizendo que essa reforma é contra o trabalhador, que não sei o quê. Então, como o Congresso começou a apanhar muito dos governadores, então o pessoal chega e fala, não, tudo bem, os governadores não querem a reforma? Então, tá bom. Nós vamos fazer só a reforma que realmente aqui... É para pressionar, então? É uma pressão? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Agora, não é blefe. Eu sinto que se os governadores não mudassem, se o Flávio Dino, o menino aqui do Piauí, principalmente os do Nordeste ali, se eles não mudarem o comportamento, não vai fazer a reforma dos estados, vai deixar a bomba na mão deles. E trazendo aqui para Mato Grosso a avaliação do governo do Mauro Mendes, a gente sabe que ele já esteve em Brasília algumas vezes e ele é um apoiador, depois dessas reuniões, da reforma da Previdência. Ele está indo justamente nessa linha que o governo quer, o governo conseguiu agregar Mato Grosso e trouxe aí para que Mato Grosso também seja um apoiador no que diz respeito à reforma da Previdência? Olha, tem tudo para ser, porque ele está fazendo um governo meio na linha Paulo Guedes. Porque condicionou até o FEX, que foi um pedido do governo do Estado. Correto. Ele está indo muito na linha Paulo Guedes, fazendo ajuste e tal. E também ele é do DEM, né? O DEM, eu tenho dito lá, o DEM tem três ministros, aí fica com aquela história eu não sou base, não é o quê? Tem três ministros que estão dentro, só falta ter o presidente. Então, mas o Mauro não tem, pelo menos o que eu assisto dele lá é apoio total ao governo, apoio total às reformas e eu creio que nesse aspecto Mato Grosso não vai ter problema com o governo federal. Agora a bancada federal, o deputado aqui de Mato Grosso, não poderia conversar com o governo, com o Palácio do Planalto, com o presidente Jair Bolsonaro, para não querer colocar como condicionante a liberação do FEX só depois da reforma da Previdência? Porque o FEX é um direito que o Estado tem, que está sendo usurpado. Exatamente. Eu sempre disse que segurar... Não teria que haver uma força tarefa da bancada federal para resolver isso? Segurar o dinheiro é apropriação indébita. Mas na verdade é o seguinte, isso sai, esses comentários, a grande verdade é que não tem dinheiro. Não é só questão do Estado de Mato Grosso, é 1 bilhão e 900, quase 2 bilhões para todos os estados e o governo não tem como desembolsar isso agora. Então saem essas conversas condicionando, mas a promessa que nós temos do Paulo Guedes é que tão logo tem a receita, o pagamento. Essa é a promessa. Essa é a promessa. Porque o que foi colocado publicamente foi outra coisa. É, lógico, sai. Não é? Sai vários... Sem reforma da Previdência não tem FEX. Sem reforma da Previdência não tem liberação do Fundo de Garantia. Na verdade é assim, é que alguns fazem a, pega a analogia que é feita, o seguinte, sem reforma da Previdência, sem prenúncio, sem expectativa de crescimento, não vai ter dinheiro. Logo, não vai ter FEX nem Fundo de Garantia. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço. Obrigada, deputado.